Se por um ou por outros motivos Você não leva em conta os meus sentimentos Faz de mim o que bem você quer Me matando por dentro Você sai no momento que quer Sem nada a dizer Quando chega criando desculpas Pra me convencer Se eu reclamo você se aborrece Pra me intimidar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas assim não dá Maltratar-se demais Esse meu coração Não vou querer jamais Me virou de ilusão É melhor separar E acabar tudo isso E viver com o seu amor Como o espinho e a flor Sem compromisso Se por um ou por outros motivos Eu te fizer chorar Se com minhas palavras Drozeiras Eu te machucar É porque Você não leva em conta os meus sentimentos Faz de mim o que bem você quer Me matando por dentro Você sai no momento que quer Você sai no momento que quer Sem nada a dizer Quando chega criando desculpas Pra me convencer Se eu reclamo você se aborrece Pra me intimidar Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas assim não dá Mas assim não dá Maltratar-se demais Este meu coração Não vou querer jamais Viver outra ilusão É melhor separar E acabar tudo isso E vivermos o amor Como o espinho e a flor Sem compromisso É melhor separar E acabar tudo isso E vivermos o amor Como o espinho e a flor Sem compromisso